DJ Febas, porra Nada de arém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém DJ Febas E quando eu fico só, sem meu xandó Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tem mala Do que adianto hoje a festa barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Quero te fazer de novo Tudo que a gente já fez, resolvido Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xandó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ter menos com meu xandó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xandó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xandó Faz igual o Febas Faz e fala de amor DJ Febas Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém E quando eu fico só Segue meu xandó Eu sofro se ela não vem Eu fico preocupado, eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tem mala Tudo que adianta hoje Me aposta a barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Quero te fazer de novo Tudo que a gente já fez, resolvido Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xandó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xandó Faz igual o Febas Faz e fala de amor DJ Febas, porra É o Febas que vai dominar